Na banquinha de pastel e crepe, muito otimismo com as vendas. De 100 para cima, se Deus quiser, por noite. E a expectativa aí são quantos pastéis por noite? Ah, uns 500, mais ou menos. Mas outros consideram que o movimento no comércio ainda está fraco em relação aos anos anteriores. Três anos atrás foi maravilhoso, mas esse ano está parado, parado. Esse ano não está legal não, está muito parado, não movimento. Hoje que está começando mais o movimento, e por enquanto a gente está levando. Mesmo assim, estão todos otimistas para os próximos dias, quando milhares de visitantes devem chegar para a festa em Trindade. Eu creio que vai ser muito bom, eu espero, mas vamos ver o que vai dar. Ainda tem uns dias pela feira? Tem, e como tem. Eu vou conversar aqui com o seu Pedro, que veio da Paraíba, tem sete anos que ele participa da feira. Seu Pedro, boa noite, o que o senhor traz de lá? Eu trago rede, coberta, tapete, cinto de couro. E o preço é bom? O preço é bom, aqui é o mais barato, né? Porque aqui eu vim para acabar com tudo, não quero nada levar de volta, nada. Quer levar nada para o novento? Nada, nada. O movimento vai aumentar a partir desses dias? Vai, o movimento aqui é grande, né? Tem que ter cinco vendedores nessa banca aqui para dar conta do povo. Quem visita a cidade está gostando da festa. Tem muita diversão, tem muita coisa para comprar, para olhar, muita coisa boa. E nada de ir embora sem visitar a feirinha. O bom mesmo é comer, né? O que tem de bom aí na feira? Ah, espetinha é o delay, né? Pode ir embora sem espetinha? Jamais. Ir nas banquinhas, comer aquele pastel, aquele espetinho.